Música Já é a famosa frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Pois bem, a mulher quer ir para o campo, ser protagonista no agronegócio e no cooperativismo. Para isso ela está se fortalecendo, pelo menos aqui em Sete Lagoas, em região. Então, acontece no próximo dia 27 de maio, o primeiro encontro de mulheres do agronegócio e do cooperativismo de Sete Lagoas e região. Quem conta mais sobre essa união de mulheres em torno desse tema é a Ronise de Magalhães Figueiredo, que é presidente da Comissão de Direito Cooperativo, Agronegócio e Terceiro Setor da OAB de Sete Lagoas, a quem eu já agradeço pela disponibilidade de estar hoje aqui conosco, Ronise. Obrigada, Raquel, pela oportunidade. Nós que agradecemos. E estar aqui na Telecâmara falando um pouco desse evento tão importante que nós estamos iniciando agora para trazer essas mulheres, para entender o seu protagonismo dentro desse processo tão importante que é o agronegócio e o cooperativismo do Terceiro Setor. Pois é, vamos começar do começo, né, para a gente explicar aí de onde nasceu essa vontade. Você é completamente engajada nesse tema, né, trabalha há 30 anos aí com o Terceiro Setor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é algo que vem crescendo, vem tomando corpo. Mas como é que surgiu essa ideia e de onde veio a necessidade de fazer um encontro só para mulheres com um tema que até então a gente só via falar com homens, né, protagonizando isso aí, estando à frente, liderando esse assunto, esses negócios do cooperativismo e do agronegócio, Ronise. Então, ano passado, com a mudança da diretoria do sistema FAENG, né, que saiu o Dr. Roberto Simões e entrou o Antônio de Sávio, foi criada a Câmara, a Comissão, a Diretoria, né, de Mulheres, Jovens e Inovação do Sistema FAENG. E com base nisso, teve ano passado um evento de mulheres do agronegócio, né, e de jovens do agronegócio. E a Silvana Novaes, que é a gerente desse departamento, ela trabalha comigo na PUC Minas, ela é professora, faz parte do nosso corpo docente, da pós em Direito do Agronegócio, da qual eu sou a coordenadora e também eu sou estrutura do Senar e trabalho muito com a Silvana Novaes. E a nossa região, a gente não tinha processos para trabalhar com essas mulheres do agronegócio, né, e o que a gente pensou, né, já estou na segunda gestão, segundo mandato da Comissão de Direito Cooperativo do Agronegócio Terceiro Setor da UAB de Minas, né, e também estou na Comissão de Direito do Agronegócio Terceiro Setor da UAB de Minas. E conversando com a nossa comissão e com o Adriano Cota, que é o presidente da nossa UAB e a Dayane Giacomini, pensamos em fazer, convencer com a Silvana Novaes e com os sindicatos para todos os rurais de Sete Lagoas, nós fizemos essa parceria e estamos fazendo esse evento, né, que é um evento para, no mínimo, entre 150 a 200 mulheres, na data de hoje a gente já tem acho que 110 inscritos, né, é um evento super bacana que vai trazer várias inovações, várias discussões, para que a gente possa realmente fazer com que essas mulheres do cooperativismo e do agronegócio entendam o seu papel, onde que elas querem estar, onde que elas quiserem e tem que se preparar para isso, né. No último censo agropecuário brasileiro, o que que se foi colocado, o que que se levantou? Que mais de 50% das famílias, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar é formada por mulheres. A UAB, não só de Minas Gerais do Brasil, mais de 50% das advogadas são mulheres, do corpo de advogados são mulheres, né. Então, o terceiro setor, a gente tem um contingente feminino muito grande, mas falta mulheres nessas lideranças. Nós não temos essas mulheres ocupando os grandes cargos. Nas cooperativas, poucas são as mulheres que estão nas presidências das cooperativas. Então, esses movimentos, eles servem para quê? Para a gente que traga essas mulheres, né, cases de sucesso, para elas entenderem que é possível participar desses eventos, participar desses movimentos e ocuparem esses cargos. Na verdade, é quebrar mesmo o paradigma, né, é entrar em um cenário que até então era realmente dominado por homem, né, e a gente gostaria de entender um pouco, né, queria a sua opinião nesse sentido, o motivo pelo qual, talvez, né, esse padrão de comportamento, sei lá, de pai para filho ou uma educação, né, que de alguma forma impedia, limitava esse acesso das mulheres, o fato é que o caminho está se abrindo e as mulheres estão chegando nesses espaços. Esse tipo de evento, ele fortalece muito essa consciência, né, Ronise, e de alguma forma, é, obtém, né, fornece, na verdade, informações para que essas mulheres possam ocupar, como você disse, esses espaços, né, possam ocupar espaços de liderança com propriedade. Isso que é importante. É, o que a gente vê, né, Raquel? A América Latina, né, ele é, a gente tem uma cultura muito patriarcal e muito machista, né, então as mulheres não tinham seus espaços. Nós estamos buscando há anos e anos e anos, né, esse espaço que as mulheres foram caladas, né, por várias décadas, né, a gente tinha todo um universo feminino, né, dentro dos processos mais antigos, mas as mulheres foram caladas a nível de religião, a nível de política, a nível profissional. Então, é, nesses últimos 10, 15 anos, a gente tem, a gente tem conseguido algum protagonismo, mas as mulheres têm um problema muito sério. Elas têm uma jornada de trabalho que é dupla, tripla, quádrupla, né, porque ela tem, ela é mãe, às vezes ela é companheira, ela, ela tem o seu trabalho, e quando a gente, às vezes, tem filhos e tem família, a gente não consegue ter a mesma dedicação numa jornada de trabalho que o homem tem. Como você falou anteriormente, né, se o filho adoece, é a gente que está lá à frente. Então, você tem que... Você tem que ficar sem dormir, né, passar a noite aí. Aí, no dia seguinte, né, você vai estar trabalhando, né, então... Com a mesma energia. Com a mesma energia, né, e nós não somos super mulheres, né, então, a desmistificar a questão da maternidade divina, não, ela é difícil, ela é complexa, e quando nós queremos esses postos, esse mercado, esse protagonismo, nós temos que nos prepararmos, né, e hoje o mercado está muito apto a isso, né, então, nós temos universidades muito boas, a gente tem o ensino também agora digital, nós temos situações que estão dando esse protagonismo, e as instituições também, elas estão dando mais oportunidade. Nós temos aí coletivos aqui em Sérgio Lagos, a gente tem o Helena, do qual eu faço parte, né. Nós temos aí dentro da área jurídica, né, nós temos aí a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, do qual eu presido uma comissão também. A UAB, ela tem tido um papel muito importante com as mulheres, né, tanto que nós tivemos aí há alguns anos atrás, nós colocamos, foi colocado cotas para mulheres participarem dos processos eletivos, que eram de 30%, e há dois anos atrás, qualquer eleição da UAB de Minas tem que ser 50%, homens e 50% mulheres. Por quê? Nós pagamos a metade das contas, só que a gente não tinha a Associação, né, e essas cotas são relevantes, mas nós temos que nos prepararmos para isso. E esses eventos que são feitos dentro, não só em Belo Horizonte ou grandes centros como São Paulo, Brasília, a gente tem que trazer isso para o interior. Então, uma das nossas metas dentro da Comissão do Direito Cooperativo, da qual eu estou presidente, fui nomeada pelo segundo mandato, é interiorizar esses programas, levar para várias comissões, várias subseções do interior, essas comissões, para que as mulheres possam estar inseridas. E na nossa região, nós temos a maior bacia leiteira do estado, uma das maiores do Brasil, nós temos a maior região de óticos grangeiros também de Minas Gerais, né, Minas Gerais também é o estado, a nossa região, que mais tem produz gado de corte, e agora a gente está tendo uma produção de grãos muito grande, inclusive pela fábrica que vai ser aberta na região ali no Trevão de Corveiro, né, que vai ser a maior fábrica de ração da América Latina, feita pela CCPR. Então, a gente tem toda essa mudança, né, de protagonismo, apesar de a gente ser uma cidade que tem muita indústria, mas o nosso entorno é rural, o nosso entorno é do agronegócio, né, e por que não fomentar isso? Mas para que isso seja forte, nós temos que trabalhar esses programas e esses processos. E como é que está a adesão dessas mulheres, a cabeça dessas mulheres, né, quando você fala de, quando chama para esse encontro, né, quem é que está participando desse encontro? Ah, muito legal. Semana passada, eu participei também de um, teve a exposição agropecuária de Corveiro, não sei se você teve notícia, aí nós tivemos dentro dos eventos várias oficinas, eu também, como te falei, eu sou instrutora do Senar, lá eu fiz uma palestra sobre mulheres em conexão. tinham mais de 200, quase 300 mulheres participando. Olha só. É, dentro de um contexto de uma exposição agropecuária, né, e foi muito bacana. E esses eventos estão sendo feitos no Estado inteiro e no país inteiro, né, então a gente vê uma adesão, uma necessidade dessas mulheres buscarem os seus coletivos, porque isso, e aí a gente trabalha a sororidade. Sim. Que é fundamental isso, né, porque às vezes você tem mulheres que querem empreender, querem ter uma vida mais ativa dentro das suas atividades econômicas, né, mas elas não têm espaço, não sabem onde buscar, né, e a gente tem que pensar isso. Quando a gente fala de cooperativismo e a gente fala de agronegócio, né, Minas Gerais é o Estado que está entre os cinco maiores produtores de tudo que se produz no Brasil, sabia disso? Não. Tudo que se produz no Brasil, Minas Gerais está entre o primeiro e o quinto lugar. Ao quinto lugar. Tudo. Sem exceção. Minas Gerais é o segundo produtor de floricultura. Minas Gerais é o maior produtor de cifricultura, florestas plantadas. Minas Gerais é o maior produtor de peixes ornamentais. Na produção de grãos, Minas Gerais está entre os cinco primeiros lugares, entre milho, soja, feijão, né, Minas é o maior produtor de café do Brasil, Minas é o maior produtor de leite do Brasil. E isso é produzido pelas mulheres do agro, isso é comercializado pelas cooperativas agropecuárias. E dentro das áreas rurais e urbanas, nós temos associações, que é o terceiro setor, organizando a sociedade de forma organizada, para que esses coletivos, de forma formal, possam buscar direitos, que eles às vezes ficam nas periferias, nos pequenos centros, sem acesso a políticas públicas. O terceiro setor, ele tem essa finalidade de viabilizar essas políticas públicas para os cidadãos que não têm acesso. E é legal a gente falar disso, porque assim, muitos desses trabalhos, né, é como a gente disse, vai passando de pai para filha, é uma coisa cultural, de famílias e tal. Mas a gente tem que contar com a tecnologia, né, a gente tem que contar que há inovações, que há mudanças na forma de se fazer, e há muitos espaços, como você está dizendo aí, ou seja, há muitos empregos nesse sentido aí, que podem ser ocupados por homens, mas também por mulheres da mesma forma. Sim, a gente vê hoje as mulheres, né, nas faculdades tecnológicas, de engenharia, do direito, da medicina, né, e o agronegócio hoje vive uma revolução 5.0. Então, você fala, ah, se você não estudar, você fica na roça. Hoje, para você estar na roça, tem que estudar, tem que ser capacitado. Então, a gente vai falar de inovação, de sustentabilidade, né, a gente vai falar de cases de sucesso, de mulheres doado e mulheres do cooperativismo, e também a gente vai falar dos problemas da violência doméstica no campo. É tema também do nosso... Sempre presente, né? É lamentável. Quando a gente escuta diariamente, né, um caso de feminicídio, um caso de violência, e a violência doméstica, seja ela patrimonial, seja ela física, seja ela psicológica, ela não tem idade, ela não tem camada social, ela não tem nada. Então, a gente vê mulheres, às vezes, com uma boa formação e vive nesse processo como um todo. E nosso papel, principalmente tendo o privilégio de presidir algumas comissões tão importantes, né, e está engajado em vários projetos, e dentro da PUC Minas, que é a maior universidade privada do Brasil, uma das maiores do mundo, né, está à frente, né, dos programas de agronegócio, dos programas de cooperativismo. A gente também, em outras áreas do direito também, que a gente coordenou lá na universidade, você está como coordenadora, isso é muito importante. Então, é a mulher se empoderando, né, e a gente fazendo eco a esses processos. Então, a gente tem hoje, na Sistema FAENG, a Silvana Novaes, que é uma mulher extraordinária, que é uma referência no agronegócio, não mineiro como nacional. A Mariana Ramos, que sobre sustentabilidade, meio ambiente, faz um trabalho maravilhoso também, né. A gente vai ter também, né, duas grandes produtoras rurais, uma de uma cooperativa de agricultura familiar, daqui da região de Curvelo, e a Nádia, né, que é do noroeste de Minas, que preside uma cooperativa muito bacana, muito grande também, né, e duas mulheres do agro, que vão falar sobre a sua história de sucesso no agronegócio. Então, isso é muito importante para que vocês, mulheres do agro, do cooperativismo e do terceiro setor, vejam o que é possível. Se vocês quiserem, vocês estão lá na comunidade de vocês, vocês estão lá no bairro de vocês, parem de lamentar, não se vitimizem, entrem nos coletivos, façam parte das suas cooperativas, empreendam, seja no meio urbano ou no meio rural, estejam no terceiro setor buscando melhorias e buscando as políticas públicas que todas nós, mulheres, temos direito. Pois é, esse evento é gratuito. Sim, ele é gratuito. As inscrições estão abertas ainda, até quando que elas vão ficar abertas? Elas vão ficar abertas até a gente esgotar as inscrições. A previsão nossa é de 150 a 200 inscrições, a gente já está quase chegando, quase, né, no limite. As inscrições podem ser feitas no Simpla, né, é gratuito, é primeiro encontro de mulheres do agronegócio cooperativismo em terceiro setor e a gente, para contar, né, com essas mulheres que queiram realmente entender esses processos e trabalhar esse protagonismo e esse empreendedorismo dentro desses três setores que a gente vai estar discutindo na manhã de sábado. É, porque eu fiz questão de falar da gratuidade desse encontro, né, desse evento, justamente para mostrar a oportunidade que está se dando de discutir assuntos com pessoas que têm propriedade para falar, com pessoas que estão, que são lideranças, né, em cada uma dessas áreas que vão trocar informação. Porque hoje, eu penso que a, 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 o que a gente pode tirar de maior proveito desse tipo de evento é o network, né? Sim, com certeza. Fora a informação, óbvio, né, o conhecimento que você absorve ali, mas aquela condição de você fazer relacionamentos que podem te ajudar a pegar o fio da navalha e começar a traçar um caminho, né, Anissa? Sim, e quando a gente tem um evento desse porte, que não é pouca coisa, né, você traz 150 mulheres, né, num evento desse, a gente teve vários parceiros também que fizeram isso acontecer, né? E a gente vai ter também um empório lá dentro, durante a manhã, algumas produtoras vão estar lá vendendo seus produtos que formaram pelo Senar e empreenderam, né? A gente tem aí a parceria da CCPR, da Cooperativa Pecuária de Sete Lagos, da Crete 7, né, da nossa própria UAB, da Caixa de Assistência e vários outros parceiros, né, que estão lá dentro dos nossos processos que nos ajudaram com o Coffee Break, com as despesas do deslocamento, com várias situações para que esse seja o primeiro de vários e que essas mulheres se sintam abraçadas e acalentadas dentro desse movimento que a gente quer fortalecer cada vez mais em Sete Lagos. E vai ser lá no Parque Exposição. No Parque Exposição, no sindicato, né? Isso, lá dentro do Parque Exposição, naquela área de eventos que tem lá dentro, né, as posições estarão abertas a partir das sete e meia da manhã. E a gente aguarda e espera que essas mulheres estejam para a gente discutir o protagonismo feminino no agro, no cooperativismo e no terceiro setor, que eu creio que vai ser o primeiro de vários, né? Exato. Essa questão da união para formar as lideranças, né? Precisa haver essa união, precisa haver esse movimento, né, das mulheres, das pessoas interessadas, daquela que vai lá por curiosidade para ver o que é aquilo ali e de repente tem uma boa ideia, né? Que é empreender e consegue enxergar uma possibilidade dentro de um mundo tão enorme, né, de possibilidades, que é o agronegócio, o cooperativismo, o terceiro setor que dá muito mais oportunidade, né? É um mercado muito mais aberto. É, e o que é muito interessante, Raquel, é que a gente, o que a gente vê, né, quando a gente escuta histórias de mulheres de sucesso, de coletivos que deram certo e estão dando certo, aquela pessoa lá de um bairro mais afastado do que de Sete Lagos, das periferias, do entorno, fala assim, gente, é possível, eu também posso fazer, né? Eu também posso mudar o meu entorno, né? Então, a gente vai trazer mulheres que realmente fizeram a diferença. E o que você falou é estar presente nesse meio para conversar uma com a outra. São essas conexões, né, que a gente vai estar fazendo de ajudar essas mulheres a acharem esse caminho. Às vezes a gente quer fazer, mas como fazer? Sim, de questão do investimento, né? Onde eu posso procurar, de alguma forma, incentivo financeiro para isso? Onde que eu posso fazer? Com quem eu converso primeiro? Eu posso, onde eu posso buscar aperfeiçoamento, né? Tudo isso, eu acredito que vai ter. A gente tem aí, quando a gente fala do agronegócio, a gente tem o sistema SENAR, né? Que está lá no Sindicato dos Produtos Rurais, com a Tatiana e com a Rejane. São mais de 300 cursos gratuitos, sabia disso? Não, eu sei que tem, mas olha só, muito voltado, né? É, sugiro até que você convide, né, as meninas, a Tatiana e a Rejane, para falar um pouco, né, do trabalho do SENAR, eu acho que é uma pauta muito bacana. Sim, sem dúvida. Que vale a pena, que muda a vida das pessoas. A gente tem esses processos. Quando a gente fala da política mesmo, que a gente tem cota de mulheres, a gente vê tão pouco ainda, né, mulheres ainda participando, mulheres que são realmente aguerridas e que teriam competência, porque não basta você querer entrar. Você tem que se preparar para entrar e fazer bacana. Sim. E ter representatividade. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa, ah, não, eu vou assumir aquela função dentro de uma determinada atividade, ou determinado órgão, eu tenho que estar preparado para aquilo. Eu tenho que me capacitar, eu tenho que me formar. Então, ah, não, eu vou entrar lá só para falar que eu sou... Não. Não. Eu tenho que fazer a diferença. Cota por cota não justifica. Eu também concordo plenamente. E as mulheres hoje, elas estão tendo uma oportunidade que a gente não tinha antes. Mas só que nós temos que nos prepararmos para isso. Exato. Até porque, Ronisa, não sei se você pensa dessa forma, mas a gente precisa provar que a gente é melhor ainda do que a gente é para ter a concorrência leal, né? Exatamente. Porque a gente tem, a gente ainda tem muito assédio, ainda tem muita violência, ainda tem muito machismo. Então, há situações, assim, que são muito difíceis. Eu comecei, eu estou com 54 anos, que eu fiz em janeiro, mas eu comecei, eu tinha vinte e poucos anos. Imagina isso, né? Trinta anos atrás, como é que foi complicado? Às vezes eu ia para um evento do cooperativismo brasileiro ou mineiro, era... Era só você. Era eu, a única mulher, né? Que tinha como advogada, né? Então, eu fui advogada da Alceng, né? Que é a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, durante muitos anos. E a gente, nos eventos dos advogados do sistema cooperativista, eu era... era eu, mas uma outra só, né? Então, assim, ainda é um ambiente muito masculino. Melhorou demais. Embora haja, acho que você falou, mais advogadas do que... formam-se mais mulheres do que homens. Hoje, os quadros da UAB brasileira, formados mais por mulheres, são mais escritas do que homens. Só que só até pouco tempo atrás, a gente não tinha acesso aos cargos de direção. Pois é. Então, isso acontece em todos os setores, né? E não é que a gente quer uma posição melhor do que os homens. Privilegiada, né? Não, nós queremos que o feminismo, não precisa ficar brigando e fazendo coisas, nós queremos que o feminismo seja um feminismo moderno, que nós tenhamos acesso de forma igualitária. Sem machismo, sem situações de violência, sem assédios, né? Sejamos respeitadas, né? Independentemente da sua formação, da sua etnia, da sua escolha. Então, é isso que nós queremos. É isso que as mulheres têm direito de ter. Mas, para isso, nós temos que nos prepararmos. Não adianta eu subir num palanque e fazer um discurso sem e sem ter uma capacidade técnica para falar ou exercer aquela determinada função. Tem que haver preparo prévio. Exato. E só para não deixar passar, que é importante a gente falar essa informação, que você participou aí, né? Dessas discussões aqui na Casa Legislativa sobre a Frente Parlamentar de Cooperativismo e Agronegócio. É uma frente parlamentar e terceiro setor aqui da Câmara Municipal, que também existe aqui, que também faz o seu papel, que também tenta agregar aí essas discussões justamente para ampliar esse cenário de inclusão das mulheres em todos os lugares, em todas as áreas onde ela quiser participar, com propriedade, com informação, com respeito, né, Ronise? Que é fundamental a gente falar, não era para ser, mas a gente precisa falar disso. É, lamentavelmente, né? Eu acho que a gente tem que ainda falar que o não é não. A gente tem que falar que nós temos que ser ouvidas e respeitadas, porque nós ficamos por séculos sendo caladas, né? A ministra Carmen Lúcia de Miranda, ela teve um problema há um tempo recente, que ela foi falar no Supremo, estava fazendo uma narrativa e ela foi interrompida por um outro ministro com uma postura extremamente machista, ignorante. Ela falou assim, não, para de querer nos calar. Então, às vezes, você vai falar, né, a mulher, quando ela quer ser protagonista, ela é considerada louca, ela é considerada, né, difícil, ela é desequilibrada, né? Eu já fui chamada de desequilibrada, de louca, de difícil, mas eu falei assim, olha, que pena, mas se é para tomar essas alcunhas e eu querer desbravar espaços, né? E, principalmente, Raquel, que é uma coisa muito importante, nós somos as grandes responsáveis sobre essa perpetuação do machismo quando nós criamos filhos com essa mentalidade. Então, a mãe tem que criar um filho com a mentalidade do cuidado com a mulher, da gentileza. Eu sou mãe de menino, você também é mãe de menino. Sim, né? E eu falo, o meu tem seis anos e aí, quando acontece alguma coisa na escola de briga com coleguinha, a primeira coisa que eu falo, olha, homem não bate em mulher, homem não encosta em mulher. A menininha deu uma beliscada, vai lá e fala com a professora, não revide, principalmente com a mulher. Sim. É desde cedo. A gente vai incutindo ali para formar essa mentalidade sem nem saber de onde que veio. Mas é assim que a gente precisa fazer, né? Isso para mudar. E eu sou mãe de um filho também com necessidades especiais, então a gente vê o terceiro setor aí trabalhando de uma forma muito importante, né? De essa inclusão também, de cotas também para pessoas com deficiência, que não é fácil, porque é difícil, é diferente. Então, essas são batalhas. Então, a gente tem tantas batalhas, né? Para a gente travar, não, a gente escolhe algumas mais relevantes, né? E tantas mulheres valorosas aí que estão aí à frente em suas próprias batalhas para fazer desse mundo melhor, né? Para os nossos filhos, os nossos netos, se Deus quiser que a gente possa ter. E essas mulheres que estão, essas tantas Marias, Antônias, Geraldas, Raquéis, Ronis, que estão chegando aí nesse mundo. A gente tem que louvar mesmo esse tipo de iniciativa, porque a gente entende o quanto isso é difícil, né? A regimentar essas mulheres para participar de um encontro como esse, ter coragem, porque muitas delas precisam romper os próprios medos, né? E enfrentar isso aí e ter coragem de participar e ter coragem de começar. Isso é muito importante. Então, tem que... Por isso a gente está aqui também divulgando o evento, falando da importância, fomentando isso aí. Espero que não seja apenas o primeiro, né? Que isso se propague aí, todos os anos tem que... A gente colha frutos de fato, né? Dessas pessoas que estão... Muitas já estão trabalhando, já fazem parte desse mundo e precisam crescer para ampliar mais o negócio da família, de repente, né, Ronis? Sim, com certeza. E ela tem aquele potencial, ela pode fazer isso. É, eu acho assim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, nós temos aí esse mundo, né? Esse oceano azul de oportunidades. Então, a gente tem que realmente acreditar no nosso potencial e não nos deixar nos calar em qualquer circunstância, né? E buscar, principalmente, a capacitação e a educação, porque a educação e a capacitação, ela liberta-te e empodera. Então, isso é fundamental. Então, quando a gente... Tudo que nós quisermos fazermos nessa vida, vamos nos capacitar, vamos estudar. Porque quando você estuda, quando você se capacita, você tem a informação e você tem o poder. Isso que discerne do certo e do errado e você ter acesso a esse processo. Aí, quando eu falo, ah, você não pode, por que eu não posso? Você consegue lutar, né? Você consegue lutar por aqui, você acredita, né? Sim, o que a gente quer trazer é para essas mulheres essas informações. E vai ser o primeiro de vários. A gente vai ter outros eventos no decorrer desse ano, né? A gente tem muita coisa acontecendo aí. Não só na nossa comissão aqui em Sérgio Lagos, não só no sindicato de produtores rurais, mas em vários cenários brasileiros, né? É como mulheres fazendo trabalhos extraordinários, né? Então, a gente tem aí... É muito orgulho a gente ver essas mulheres valorosas fazendo você aí na frente, né? Da TV Câmara. Então, a gente pensa, olha, quanto essas mulheres nos representam, né? A gente tem hoje vereadoras que são muito aguerridas, né? Melhorou o número de vereadoras, né? Já melhorou. Já melhorou bastante. Dobrou, né? Dobrou. Então, isso é importante. Eu sempre falei que eu quero votar sempre em mulheres. Eu sempre falo isso. Eu quero... Mas desde que elas sejam capacitadas, né? Falei assim, ah, mas e aí? Falei, olha, mas eu vou votar em uma mulher que realmente... Vai me representar. Vai me representar. Então, a gente... A premissa é, eu quero uma mulher que me represente. Mas será que ela... Mas ela tem que ser capacitada. Então, não é simplesmente eu vou querer entrar porque eu sou mulher. Não. Eu tenho que ter a formação para exercer aquela atividade. Senão, a gente vai perder todo o tempo que a gente gastou para abrir esses espaços. Exatamente. Igual você falou anteriormente. Não basta eu ser competente. Eu tenho que mostrar que eu sou mais competente. Eu tenho que provar, né? Eu tenho que provar a todo dia. A todos os dias. A todos os dias. É isso. Mas é bacana. Eu falo que eu adoro desafio. Eu adoro desbravar, né? Desde criança, desde menininha, né? Eu fui assim... Alguém... As pessoas que me conhecem desde criança... Aí na hora que vê o que eu estou fazendo hoje... Eu falo assim... É. Lá no grupo, você já liderava as questões. Então, não é... Não podia esperar menos do que isso, né? Então, isso é muito bacana, né? Da gente poder... E também ser inspiradora para outras mulheres, né? Sem dúvida. Isso que é fundamental, né? Às vezes, é o mais importante, né? Você ter aquela figura ali e ir atrás dela. Porque se ela conseguiu, eu tenho chance de conseguir também. Quando eu era mais jovem, né? Eu tinha no cooperativismo brasileiro, tinha a professora Diva de Benevides Pinho, que é da USP, lá de São Paulo. E para mim, uma grande pesquisadora, eu falei, um dia eu quero ter o reconhecimento da professora Diva e fazer o trabalho que ela faz, né? E aí uma pessoa fala assim, te mete. Você quer ser igual a Diva? Não, igual não. Eu quero ser diferente, mas ela é a minha inspiração. Igual tantas outras mulheres, né? Que a gente vê aí no Brasil, que desbravou tantos caminhos. Então, assim, são mulheres que nos inspiram. E quando a gente consegue inspirar outras mulheres, eu acho que a gente pensa, nossa, eu acho que eu estou deixando o meu legado, eu estou deixando o meu, fazendo o meu papel na sociedade. Porque eu acho que a gente vem no mundo para servir. Sim. Não é? E quando a gente serve, a gente faz a diferença, né? A gente transforma a vida das pessoas. É isso aí. Ô, Ronisa, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Muito bacana a gente poder falar disso com quem entende, né? Do assunto, com quem tem o que dizer, de fato. E a gente deixa o convite para as mulheres participarem, então, no dia 27 de maio, agora, de 7 da manhã. 7, né? É, vai iniciar 7 da manhã até as 1 da tarde, mais ou menos. A gente vai receber as mulheres com o café de boas-vindas, né? No Trameirão, né? Lá no Parque de Exposições. Exposições, em Sete Lagoas. Então, estamos lá, a Comissão de Direito Cooperativo e os sindicatos produtores rurais, o sistema FAENG e a OAB de Sete Lagoas, esperando, né? Essas mulheres maravilhosas para a gente fazer uma manhã de bastante discussão e bastante conhecimento. Muito legal. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, agradeço eu. O espaço aqui está sempre aberto, viu? Obrigada. Só chamar que estamos aí. Tá certo. E o Sete Lagoas no debate fica por aqui. Obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta em outro momento com mais notícias. Até lá. E o Sete Lagoas no debate fica por aqui.